Toda mulher que é uma desculpa pra renovar o guarda-roupa, vem pro Vistier Outlet, até 50% de desconto no tudo que você encontra aqui de inverno, roupa bacana, super marcas, tem Erg, tem Everlast e tem promoção de arrebentar. Vem aqui ó, esfriou? Quer um moletom? A partir de R$ 79,99 você compra esse moletom aqui, tem casaco, casaco Everlast lindo de morrer, tem aqui em várias cores, vários modelos, detalhe todo trabalhado, você encontra aqui. E lembrando, época de inverno, tem desconto aqui, até 50% de desconto na loja toda, tem pra mulherada também, tá vendo aí vários modelos, camisetas, blusas, casacos e tem jeans também e tem promoção, não, olha o boné. Esse boné da Element, R$ 50,00, você encontra aqui outras cores também, isso é promoção, isso é Vistier Outlet, no endereço Avenida Timóteo Penteado, número 11, aqui no centro de Guarulhos, o telefone tá na tela, venha conhecer, venha aproveitar, venha renovar todo o seu guarda-roupa, porque aqui é Vistier, aqui é Outlet, aqui é pra você.